Neste vídeo, vamos fazer uma introdução à trigonometria. Parece um tópico complicado, mas vão ver que esta matéria trata apenas das razões entre os lados dos triângulos. A palavra trigonometria deriva do grego trigonom, que significa triângulo, e demetria, que significa medida. Vamos ver alguns exemplos. Vou tentar ser o mais claro possível. Vou desenhar alguns triângulos retângulos. Aqui vou desenhar um deles. Aqui temos um triângulo retângulo. Quando dizemos que é um triângulo retângulo, é porque tem um ângulo de 90 graus. Este aqui é um ângulo reto. A amplitude deste ângulo é igual a 90 graus. Vamos falar também de outras formas de representar a amplitude dos ângulos em vídeos futuros. Então, temos um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto. Vou colocar aqui o comprimento dos lados. Por exemplo, este lado aqui vai ter 3. Esta altura aqui é 3. Talvez a base deste triângulo aqui seja 4. E depois a hipotenusa do triângulo aqui seja 5. Só temos uma hipotenusa quando temos um triângulo retângulo. É o lado oposto ao ângulo reto. E é o lado mais comprido do triângulo retângulo. Esta aqui é a hipotenusa. Já devem ter aprendido isso em geometria. Podemos verificar que neste triângulo retângulo os comprimentos dos lados batem certo. Sabemos, através do Tirema de Pitágoras, que 3² mais 4² tem de ser igual ao comprimento do lado mais comprido, também ao quadrado. O comprimento da hipotenusa ao quadrado é igual a 5². De facto, isto verifica as condições do Tirema de Pitágoras. Posto isto, vamos aprender um pouco de trigonometria. As funções base da trigonometria, para nós, agora, vão ser simplesmente razões entre dois comprimentos. Vamos aprender um pouco mais sobre o que estas razões significam. Existe o seno, é uma função trigonométrica. Existe a função cosseno. E a função tangente. Vamos escrever sen, coss e tan, para ser mais pequeno. Estas funções especificam, para cada ângulo deste triângulo, as razões entre os comprimentos de certos lados. Vamos, então, escrever isto. Isto é uma espécie de mnemónica, algo para nos ajudar a recordar as definições futuras. Vou escrever algo denominado de só-ca-toa. É surpreendente como estas mnemónicas nos podem ajudar em trigonometria. Temos só-ca-toa. Só significa seno é igual ao oposto sobre a hipotenusa. Ou, mais precisamente, ao comprimento do cateto oposto sobre o comprimento da hipotenusa. Tudo isto pode não fazer muito sentido, mas vamos escrever isto com mais detalhe dentro de momentos. Depois, o cosseno é igual à adjacente sobre a hipotenusa. Ou, mais precisamente, ao comprimento do cateto adjacente sobre o comprimento da hipotenusa. Depois, temos, finalmente, a tangente, que é igual ao oposto sobre o adjacente. Ou, mais precisamente, ao comprimento do cateto oposto sobre o comprimento do cateto adjacente. Então, devem estar a pensar o que significam estas expressões de cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente, a que se referem. Bem, vamos começar por este ângulo aqui. Digamos que este ângulo aqui é θ, entre o lado de comprimento 4 e o lado de comprimento 5. Aqui está o θ. Então, vamos descobrir o seno do θ, o cosseno do θ e a tangente do θ. Se nos quisermos concentrar primeiro no seno do θ, só temos de nos lembrar da mnemónica SOCATOA. O seno é o oposto sobre a hipotenusa. Sendo assim, o seno de θ é igual ao cateto oposto. Qual é o lado oposto do ângulo? Bem, portanto, temos aqui o nosso ângulo, o lado oposto. Vamos para o lado oposto. Não é um dos lados que estejam adjacentes ao ângulo. O lado oposto é 3. Como podem ver aqui, o lado oposto é 3. Depois, qual é a hipotenusa? Bem, já sabemos que a hipotenusa aqui é 5. Assim, temos 3 sobre 5. O seno de θ é 3 quintos. Vou mostrar-vos, dentro de momentos, que o seno de θ, se este ângulo for um determinado ângulo, vai ser sempre 3 quintos. A razão entre o cateto oposto e a hipotenusa vai ser sempre a mesma, mesmo que o triângulo seja um triângulo maior ou mais pequeno. Vou mostrar-vos isto dentro de instantes. Mas vamos primeiro ver todas as funções de trigonometria. Vamos pensar no cosseno de θ. O cosseno é adjacente sobre a hipotenusa. Portanto, lembrem-se. Deixem-me identificá-los aqui. Já descobrimos que o 3 era o cateto oposto. Este é o cateto oposto somente quando falamos deste ângulo. Quando nos referimos a este ângulo. Este lado é o cateto oposto dele. Este lado 4 é o cateto adjacente a ele. É um dos lados que forma o vértice aqui. Então, este aqui é o cateto adjacente. Quero ser muito claro nisto. Isto só se aplica a este ângulo. Se estivéssemos a falar daquele ângulo, então este lado verde seria o cateto oposto e este lado amarelo seria o cateto adjacente. Mas estamos concentrados neste ângulo aqui. Portanto, o cosseno deste ângulo, o cateto adjacente deste ângulo, é 4. Logo, o cateto adjacente sobre a hipotenusa será 4 sobre 5. Agora vamos fazer a tangente. Vamos descobrir a tangente. A tangente de θ. Oposto sobre adjacente. O cateto oposto é 3. E qual é o cateto adjacente? Já descobrimos isso. O cateto adjacente é 4. Portanto, sabendo os lados deste triângulo retângulo, somos capazes de descobrir as principais razões trigonométricas. Veremos que existem outras razões trigonométricas, mas que podem ser todas deduzidas destas três razões trigonométricas mais básicas. Agora vamos pensar acerca do outro ângulo deste triângulo. Vou voltar a desenhá-lo, porque este desenho estava a ficar um pouco confuso. Portanto, vou desenhar o mesmo triângulo. Exatamente o mesmo triângulo. Mais uma vez, os comprimentos deste triângulo são Temos o comprimento 4, o comprimento 3 e o comprimento 5. Neste último exemplo, usámos este θ. Agora vamos considerar outro ângulo. Vamos olhar para este ângulo aqui e vamos-lhe chamar... Ainda não sei, mas depois colocaremos qualquer coisa. Uma letra qualquer do alfabeto grego, digamos, o ψ. Sei que é um pouco estranho e que normalmente usamos o θ, mas como já usámos o θ, vamos agora usar ψ. Bem, na verdade, vamos simplificar isto. Vamos chamar este ângulo x. Este ângulo será o x. Portanto, vamos descobrir as funções trigonométricas para aquele ângulo x. Então, temos um seno de x, vai ser igual a quê? Bem, o seno é o oposto sobre a hipotenusa. Qual é o cateto que é oposto a x? É este 4. O ângulo abre para este 4. Portanto, neste contexto, este é agora o cateto oposto. Não se esqueçam de que 4 é o cateto adjacente deste θ, mas é oposto ao x. Então, vai ser 4 sobre... Bem, qual é a hipotenusa? A hipotenusa vai ser a mesma, independentemente do ângulo que escolhermos. Assim, a hipotenusa vai ser 5. Portanto, 4 quintos. Agora, vamos fazer este. Qual é o cosseno de x? O cosseno é adjacente sobre a hipotenusa. Qual é o cateto adjacente a x? Temos aqui a hipotenusa. Bem, o lado 3 é um dos lados que forma o vértice no qual se encontra x. Não é a hipotenusa. Portanto, é este o cateto adjacente. Este é o cateto adjacente. Então, 3 sobre a hipotenusa. Sendo que a hipotenusa é 5. Por fim, a tangente. Queremos descobrir a tangente de x. A tangente é o oposto sobre o adjacente. Só cá toa. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é 4. Vou fazer isto a azul. O cateto oposto é 4. E o cateto adjacente é 3. E terminamos. No próximo vídeo, vamos fazer muitos mais exemplos como este, para ganharmos mais prática. Mas, por enquanto, vou deixar-vos a pensar no que acontece quando este ângulo se aproxima de 90 graus, ou se ficar maior do que 90 graus. Vamos ver que esta definição, a só cá toa, nos ajuda muito em relação aos ângulos que se encontram entre 0 e 90 graus, que sejam menores do que 90 graus. Mais tarde, vamos introduzir uma nova definição, que é consistente com esta definição, só cá toa, para descobrir o seno, o cosseno e a tangente de qualquer ângulo. Fantástico! 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 Obrigado.